Música Canaltech na MWC 2019 a convite da Huawei E vamos para um não lançamento interessante, senhores e senhores Aquele é o estante da TCL ou TCL Então provavelmente você está pensando num Alcatel dobrável nesse momento Temos e não temos a sua resposta Podem ver que o estante marca já Alcatel certinho, TCL ali E temos dobráveis Temos Eles funcionam Mas não são bem lançamentos Música Isso aqui não é um produto Isso aqui é uma demonstração da capacidade de unir duas telas Aqui na MWC teve bastante isso Eu vi bastante essa tendência das marcas mostrarem apenas as telas, em muitos casos Para provarem que elas tem tecnologia para unir dois displays em um só Ou então tornar flexível a metade de um display para que ele possa dobrar o aparelho E no caso, isso aqui é uma demonstração de uma tecnologia da TCL Que seria o Dragon Hinge Para dobrar as duas telas e ela não quebrar, ela simplesmente dobrar Eu cheguei a perguntar para o pessoal daqui Se é esperado que a gente veja um aparelho da Alcatel dobrável Eles disseram que é provável que não E é algo que eles esperam lançar em aparelhos da TCL mesmo e não Alcatel E dá a impressão que você veria um Alcatel dobrável em algum momento Mas aqui no stand também há um protótipo, um mock-up de um aparelho que será um smartphone da Alcatel E que será lançado ainda Que é o Alcatel 7 E ele ainda vai ter confirmado os seus detalhes Mas espera-se uma tela de 6.5 polegadas Full HD com um notch de gota É um notch, é um furo de câmera, basicamente E não é funcional Vocês podem notar que essa tela é um adesivo E a tendência é que ele pareça Nossa, bastante Um aparelho que a gente já viu por aí Lembra bastante o que a gente viu no P20, esse esquema de cores Inclusive, esse tipo de esquema de cores nós vimos em diversos aparelhos aqui É outra forte tendência que está presente na MWC Não tem muito o que se apegar em specs para esse Alcatel 7 Afinal, é um aparelho não lançado Então espera-se bastante mudanças Tem ali o formato de como ele deve ser Mas é um aparelho que não existe Mas é algo legal para mostrar para vocês Afinal, o Alcatel 7 vai ser lançado até o final do ano, provavelmente E aquela tecnologia existe Então, dá aquela pergunta Alcatel dobrável vai rolar ou vai flopar? Bom, deixem aí nos comentários Eu sou Adriano Ponte Essa aqui é a MWC 2019 E vamos continuar aqui na convenção Nesse grande evento Vamos cobrir para vocês Se não assistimos os outros vídeos do Canaltech aqui na MWC Clica aqui embaixo e assista São muito bons Até a próxima Tchau 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 Tchau